Oi gente, boa tarde, quarta-feira de cinzas, começa a quaresma a partir de hoje. São 13 horas e 19 minutos na grande cidade. A partir de agora, a sua TV Sinal Tauá passa a apresentar mais um programa Passando Geral, Íñemuns, equipe a postos e o comando é da maior audiência televisiva da região dos Íñemuns. Após o período de carnaval, já estamos nós com as informações precisas a partir de agora. Nós temos um plantão policial que tivemos uma movimentação antes e durante o carnaval. Nós temos aqui uma matéria muito importante, uma denúncia de uma escola que está abandonada aqui depois da Mutuca, no Carrapateiras, que é já no município de Independência. O vereador denuncia a administração pública de Independência. Nós temos aqui a Sulani Alves Rodrigues hoje e a gente já chama ela porque o nosso primeiro assunto, né, ela que é a repórter investigativa. Olá, a Sulani já está por aqui. Ela vai falar a respeito de um assunto bastante pertinente para o momento, porque a Câmara Municipal de Itauá, ô Sulani, está em estado de abandono. Ou melhor, um dos pontos da Câmara Municipal, no caso, a Biblioteca Municipal, já está em estado de abandono. Lá não tem nenhum extintor, nenhuma fiscalização por parte dos bombeiros Itauá. Foi feito pelo menos até agora e a gente sente que a Biblioteca do nosso município está em estado de abandono. É um assunto para a repórter investigativa Sulani Alves Rodrigues e a gente já cumprimenta a mesma, desejando uma boa tarde. Sulani, seja bem-vinda ao Passando Geral. Boa tarde, Eurico. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, né, depois de um feriado prolongado.